Olá, 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 olá. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo com esse microfone, mas eu vou tentar fazer agora comendo o microfone. Então, não esqueça de deixar o seu like, 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 like. e se inscrever no canal 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 e... 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 Comendo o microfone Comendo o microfone Comendo o microfone Comendo o microfone Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenha dado certo Que vocês tenham relaxado Para quem gosta desse tipo de vídeo Beijos, beijos E até a próxima E aí 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 E aí